Vira, vamos cantar então. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Dudei de vencer pelo Seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Oh, tu paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutar sem cessar e te atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Beleza, descansando no poder de Deus. Beleza, descansando no poder de Deus.